Música Fica meu bem, me descola um carinho Eu sou neném, sou sossego com beijinho E se me dá o prazer de ter prazer comigo Me aqueça, me vira de ponta cabeça Me faz de gato e sapato E me deixa de quadro no ato Me enche de amor, de amor Essa menina lança todo esse perfume Disparatina, não dá pra ficar imune Com teu amor, que tem cheiro de coisa maluca Fica meu bem, me descola um carinho Eu sou neném, sou sossego com beijinho E vê se me dá o prazer de ter prazer comigo Me aqueça, me vira de ponta cabeça Me faz de gato e sapato Me deixa de quatro no ato Me enche de amor, de amor Lassa, Lassa Perfumits Lassa, Lassa Perfumits Lassa Perfumits Lassa, menina, lança todo esse perfume Disparatina, não dá pra ficar imune Teu amor, que tem cheiro de coisa maluca Lassa, Lassa Perfumits Lassa, menina, lança todo esse perfume 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 Tchau, tchau.